Música Maior saudade dos parceiros das antigas Colava no RC, no CB rolava a briga Sempre com meu vagão fazendo a mineração Coletando e lapidando, em pró da evolução Ousadia e harmonia, segura a sinfonia Moleque tá estourando, meu compadre Quem diria, nem sempre foi assim Reconheço meu passado, observo com cautela Todo caminho trilhado Foi lá no 93 que a parada começou Mano, o Drac JP com certeza me ensinou Não jogar pra perder a meta Eu fui traçando, se um dia eu morrer Certeza é atirando Papo do Mano Brau, vacilando, esse me erra Morrer como homem é o prêmio da guerra Ser quicado da arena um dia acontece Lembra lá do ditado, senão mata, fortalece Espera um dia, espera um mês Ou que seja até um ano Mas quando tu voltar, que seja Arregaçando na arena sozinho Somente com as mulas Saia do meu caminho, senão tu me engula Tem duas opção, tu decide onde tu vai Se vier bater de frente, certeza mano cê cai Nem sempre foi assim, cê roubava o meu castelo Se titulava o tal, alimentando seu ego Fiz um planejamento com grau de investimento Dosei dedicação na mistura com talento Top do momento, agora eu só lamento Seu famoso recalque tá te matando por dentro Na batida perfeita eu aumento meu poder Faço da dificuldade o meu motivo pra crescer Pensei no servidor, hoje eu penso mais além Esse ranking interessa e vai mostrando quem é quem Devagar eu vou chegar e nem vou pedir licença Dia de BDD, a parada fica tensa Só pote level 6 e umas pá de pergavinho O moleque evoluiu, agora tá no caminho Pelotão no RC, todo mundo alucinado Dia de gravação, o capeta vem bolado Salve pro Marcelão, considero meu irmão Tô na espera do seu filho, aí muita satisfação Voltando as novidades, cusparça de verdade Moleca dá em peso, só trazendo qualidade Mó saudade, mano o que eu tava disso Segura essa levada, porque hoje eu tô o bicho Tô contigo sem vacilo, desconta nos inimigos No CG, no CB, mano hoje tô impossível Tô com os Cosmo preparado pra mandar um pancadão Se gritar meu parceiro, esse passa de milhão E agora te respondo qual vai ser minha atitude Registrada em testemunho e divulgado no YouTube Não vou desejar o mal nem pra ti, nem pra ninguém Porque um só oferece, mano, aquilo que ele tem E agora te respondo qual vai ser minha atitude This is Mixed Up Production It's Mixed On The Beat E agora te respondo qual vai ser minha atitude